Bom dia, férias Dormi cedo hoje Acordei cedo Faz tempo que eu não acordo esse horário, viu? 8 horas da manhã Hoje eu tenho uma consulta Uma consulta... Cara... Como é que eu posso dizer? Uma consulta diferente Uma consulta... Cara... Não estou com vergonha De falar isso com vocês Porque no meu canal eu falo tudo Mostro tudo, sabe? E eu não escondo muita coisa de vocês E hoje eu tenho uma consulta No urologista Um médico Na minha visão especialista no Piu-piu Eu estou com um problema Que muitas das pessoas às vezes tem esse problema E... Tem medo ou vergonha Ou vai deixar passar Deixa passar Igual eu deixei passar, né? Então acordei agora Vou fazer um cardiozinho em jejum E eu explico pra vocês Qual o meu problema E o que aconteceu E a gente vai bater um papo com o doutor Com o médico Eu falei pra ele Mandei uma mensagem Falei se ele pode me ajudar A falar E vamos pra cima Estou um pouquinho por vergonha agora E falar com vocês Mas vamos pra cima Vou fazer um cardio Mano, que frio, velho São Paulo está um frio, velho Nossa Senhora O que eu acho preocupante Sabe, Félix? Pelo fato da pandemia O frio, né? A galera fica mais gripada Fica mais imunidade baixa Por isso que eu falo Vamos praticar exercícios Vamos comer limpo Vamos melhorar nossa alimentação Vamos melhorar nossos hábitos saudáveis Vamos utilizar a glutamina Vitamina C Vamos embebedar menos, né? E vamos ter mais hábitos saudáveis Mano, que frio Eu vou explicar meu problema pra vocês Estou indo no ourologista Eu estou com um problema Acredito eu Eu estava pesquisando um pouco Já tem um tempo que eu tenho esse problema Que é excesso de pele no piu-piu Sabe, eu não sei se é excesso de pele Realmente eu nunca procurei um profissional Mas Antigamente Ou até Esses dias O que me atrapalhava esse excesso de pele Eu via que eu Mano, eu tinha um Como é que eu posso dizer? Meu piu-piu era bem sensível Então muitas vezes você Sei lá Ia sair com a mulher A mulher Você entendeu essa cena? Ela baixava Doía um pouquinho, sabe? Então o prazer se tornava algo Com um pouquinho de dor Nas relações também Ficava um pouquinho de dor Mas até aí, tranquilão E eu percebi também Que ele era muito Sensível, mano Como é que eu posso dizer? Eu sentia mais prazer Então eu tinha que, mano Ser guerreiro em campo, sabe? Pensar no Ronaldinho Gaúcho Na hora, sabe? Quem manja entende Não quero fazer desse vídeo Um vídeo pornográfico E recentemente, mano Minha pelinha Eu estou achando que vai rachar, sabe? O freio que chama Então eu estou com medo Daquela parada estourar Então eu procurei um urologista Hoje, agora eu fui tentar limpar ele Mano, a dor do caramba Estou com medo de rachar Não sei o que é Então eu estou indo pro médico Pro lojista E vamos ver o que é Um conteúdo legal pra vocês Um conteúdo de informação Muitos de vocês Às vezes tem essa parada Tem esse problema E tem medo de procurar um profissional Tem vergonha E o nosso canal, mano A gente mostra tudo Então eu tomei um banho agora Dei uma depilada Só que realmente Eu não consegui higienizar, mano Tá doendo Vou ver lá Se é normal Isso, qualquer coisa Não sei Vamos lá Vamos ver Estou curioso também Para quem está indo com a gente O que você faz da vida Antes que a galera Profissional? É Sou técnica de enfermagem Há 10 anos Então galera Enfermeira? Considerada enfermeira? Não Preciso de uma graduação Para isso Mas é técnica de enfermagem É o que vocês tem visão De enfermeira Cuida, dá banho Faz curativo Medicação Você já cuidou de alguém Que operou do Piu Piu? Vários Tem alguma cena É difícil essa cirurgia? Galera Eu acho que Eu não quero fazer Mas eu acho que Eu vou ter que fazer Eu A Amanda é enfermeira Da mansão Maromba Ela está com a gente Eu me senti à vontade De pedir para ela ir comigo Puta, eu estou tenso, mano Imagina Por que os homens Têm tão medo Dessa Porque é precioso, pô Vai mexer no precioso E vocês têm medo da preciosa? Claro que não Mas são malvadas, né? Olha, mano Então eu pedi para ela ir comigo, galera Para eu não ficar Eu não digo tímido, né? Mas eu estou um pouco com medo, mano E se eu desmaiar, você cuida de mim? Claro Então é isso aí Então eu estou moindo Estou moindo de Saverão Já andou de Saverão? Não Primeira vez Suave? Não Estou só curtindo aqui Deu só sol aqui Com óculos escuros Se um cara te chamar para sair Chegar de Saverão Está suave? Com certeza Porra, mano Quadradão, porra Rebaixado Então acompanha, galera Está com vergonha? Nem um pouco Tímida? Medo? Não, nem um pouco Não é você, né? Então de boa Centro de São Paulo, mano Está parecendo vazio, velho Aqui normalmente É gente para caramba Estamos chegando aqui no consultório O doutor Rafael vai atender a gente Cadê? Está tremendo? Mano, eu estou com um sentimento de adrenalina Tipo, quando toboágua Eu não curto muito toboágua, imagina Aqueles toboágua Eu curto paraquedas Moto na garupa Então é um sentimento de adrenalina Não é tu que vai mexer no precioso? Só porque vai mexer Será que ele vai... Ele é só Ela está fugida Então vamos ver Mas você não acha que é importante? Claro, claro Claro que é importante Isso aí está mexendo até com o meu humor Meu trabalho Então começou a afetar isso Eu acho que nesse prédio aqui Então eu vou colocar no... Não, você vai incentivar milhares de pessoas Homens que não vão ao médico Tem um monte de probleminha E não vão ao médico Mas é o ginecologista do homem, pô Tem que ter Para o resto da vida Vamos ver qual é Não está apagando não Para que que é isso aqui, doutor? Ah, esses são materiais que a gente usa para examinar Às vezes fazer um curativo Meu Deus, estou com medo já Seguinte, rapaziada Isso aqui é o doutor Rafael Você explica quem você é O que você faz Como é que você trabalha Qual a sua área específica, né? E como eu cheguei até você, né? Legal Eu sou o Rafael Pedroso Eu sou o médico Eu sou o médico Ourologista Eu trabalho Aqui na clínica Amor SP E essa clínica Trabalha com o que? São sete médicos Integrados Temos ortopedista Cirurgia geral Cirurgia vascular Gineco E eu que sou o urologista Top E trabalho também no hospital Oswaldo Cruz, né? É referência esse hospital? Eu, galera, particularmente eu sou meio Desinformado sobre Sobre hospital É bom esse hospital? Sim, sim Hospital de referência também Muito bom Particular, né? É, um dos maiores hospitais do país Hoje, se não me engano Saiu um ranking recentemente Aí o Oswaldo Cruz acho que é o terceiro hospital do país Você cuida da parte de urologia? Urologia A urologia a gente cuida basicamente da saúde do homem O que muita gente não sabe É que a mulher também procura o urologista Então, às vezes em continência urinária A mulher precisa vir também Mas o que a gente basicamente faz É exame de prevenção De próstata A gente cuida Somos todos cirurgiões, né? Os urologistas são cirurgiões Então a gente cuida da parte de Depois que forma a urina Então, pedra no rim Problemas de bexiga Principalmente problemas de próstata Isso que basicamente um urologista cuida Os tumores, né? Tumor de próstata Tumor de rim Tumor de bexiga Pênis e testículo Toda isso é a gente que cuida Doutor Você consegue ressaltar pra ele Assim, pra galera que tá assistindo o vídeo A importância de procurar urologista Não só quando já tá numa situação precária Porque vocês cuidam mais da parte genital masculina Também do órgão genital masculino E muito homem a gente vê que só procura Quando tá precisando E eu acho bacana o senhor Ressaltar isso pra galera Com certeza O que a gente mais vê aqui É isso O homem primeiro que tem medo de vir na consulta Porque tem um preconceito com o exame de próstata É isso que eu tô falando Tem um preconceito com Se abrir com outro homem, né? Às vezes tem algum problema Uma disfunção herética Uma impotência Alguma coisa assim O homem é difícil de se abrir Então é super comum O paciente vindo com o consultório acompanhando da esposa E eu perguntar por que que tá vindo Nessa idade ainda, né doutor? E o cara tristão O que você pôs pra mim? E o cara triste Já desolado E a esposa fala Se você não contar Eu vou contar tudo Então é normal Principalmente os homens mais velhos Que são o maior número de pacientes Que procuram o urologista Outra coisa que acontece muito também É que o homem morre de medo de operar É o meu caso Ele tá morrendo de medo, doutor Eu não gosto de arrancar dente Eu sou uma pessoa do porra Eu sou assim Eu sou amiga do Toguro E a gente tava conversando Sobre vida Sobre expectativa Essas coisas E ele se pretende ser pai, né? Um dia Logo menos É, então E a importância disso também, né doutor? Ele se sentiu à vontade De falar as dificuldades que tinha Por isso que eu vim junto com ele Pra encorajar mesmo Porque a gente cuida de tudo É, e o que eu acho que é mais importante Que o urologista tem que fazer É, na consulta Você deixar seu paciente à vontade O paciente tem que sentir em você Confiança Confiança e abertura Então ele tem que parecer que ele tá num lugar com o amigo dele E é isso que eu tento fazer com todos os meus pacientes Tanto que a maioria dos meus pacientes tem meu telefone particular Não tem problema nenhum Pode me ligar a hora que for E... Tem, às vezes, paciente jovem também procura Tem que procurar um médico urologista Porque tem problemas nos testículos Câncer de testículo, por exemplo A média da idade dos pacientes que tem É de 20 a 40 anos Então... E qual que é o sintoma de um câncer de... O sintoma do tumor de testículo Geralmente é um aumento indolor do órgão Então você percebe que tá inchado Mas não tem dor, não tem nada E aí, às vezes, fica confundindo isso com infecção E... Ou com desenvolvimento Ou com desenvolvimento E... E, às vezes, já tem um tumor instalado ali A boa parte é que 90, 95% das pessoas que têm tumor de testículo Faz o tratamento e fica curado Isso que eu ia perguntar agora Então, é importante Você notou aí se tem alguma coisa diferente Procura um médico Vem, deixa examinar tudo direitinho Pra gente chegar a um diagnóstico Quanto antes a gente chegar a um diagnóstico Antes nós vamos chegar a um tratamento definitivo E não vai ter problema E por que urologia? Olha, urologia foi uma... Uma escolha racional, na verdade A urologia é uma especialidade que tem muitos tratamentos diferentes É uma especialidade cirúrgica Que é o que eu mais gosto de fazer E eu consigo fazer tanto consultório Quando está dentro do centro cirúrgico bastante Tem uma gama de procedimentos cirúrgicos muito grande São procedimentos que geralmente a gente resolve rápido a vida do paciente Com alta resolutividade O paciente fica poucos dias internado Então foi uma escolha racional Já que eu quiser ter filhos Dá pra eu acompanhar meus filhos crescendo Então pra ser urologista tem que ser formado em medicina Primeiro fazer medicina Depois fazer dois anos de cirurgia geral E depois mais três anos de urologia E por que medicina, né? Tem tudo, né? Porque primeiro passo, medicina Depois segue o Ramell Então medicina teve influência de quem? Isso daí eu não sei explicar Desde os meus cinco anos de idade Eu falo que eu vou ser médico Que eu, na época, eu falava que eu queria ser igual o titio Simão Que era o meu pediatra Então eu nunca me vi fazendo outra coisa Desde os cinco anos eu botei na minha cabeça que eu ia ser médico E eu nunca mais mudei Eu acho que isso deve, sei lá, se tem alguma influência aí Ou também, né? Tem que gostar muito Porque é um caminho árduo, assim Você abre mão de muitas coisas Você se abdica de muita coisa E ser médico há quanto tempo? Eu me formei em 2008 Estou fazendo esse ano Doze anos de formato Caramba, e você tem quantos anos? Eu tenho 37 Novo, cara Então saiu do ensino médio Já ingressou Você estudou na mente? Eu estudei Terminei o colegial Fiz o colegial no objetivo E aí depois eu fiz um ano de intercâmbio Eu morei um ano nos Estados Unidos Terminei o colegial lá Aí eu voltei Fiquei dois anos Entrei na faculdade E aí fiz faculdade Cirurgia geral Urologia A robótica Agora estou... A família do senhor é um ano comédico, então? Eu fui o único que ingressou Que legal, bacana É, tem que ter um pouco de dom Muita gente Eu sou da área da saúde também Muita gente tem essa expectativa Você fala Qual é o seu sonho? Ser médico Aí a gente já dá aquela acrescentada Será que é um sonho de verdade? A gente trabalha os porquês Porque realmente abre mão de muita coisa Eu cansei de ver acionar o médico O médico ter que vir correndo para o hospital Não tem vida, né? Você é... Assim, socialmente dizendo Até você criar uma estabilidade demora muito E criar uma marca Uma referência Então isso é por isso que eu falo Tem que ter dom Não adianta Tem que ter aquela coisinha Não, eu amo o que eu faço Sim, você tem que estar o tempo inteiro disponível Se você não tiver aberto A estar o tempo inteiro disponível Para os seus pacientes Troca de profissão Ainda mais cirurgião Porque o paciente tem É normal Tem um receio Tem medo de operar Não sabe como é que é o pós-operatório Ninguém gosta de sentir dor Então você tem que estar o tempo inteiro disponível E... E eu procuro dar essas... Essas seguranças Acho que o dos meses dele é isso Anestesia, né? Porra, eu só tenho medo de arrancar a dente, cara Imagina fazer algo relacionado ao nosso jubileu ainda Mas consegue colocar ele para dormir, consegue, doutor? Não, isso daí foi verdade O Nico, quando acordar já era Tá resolvido o seu problema O problema é os minutos Aí depois é só prazer, né, Víder? Tem isso? Lógico que tem Pode baixar a mão Pode baixar Cara, acho que o senhor foi o primeiro homem que rilou ali no... Ainda bem Uh, que sensação, cara Mas aí, doutor Qual que é o diagnóstico aí, né, que a gente tem? Olha, você teve uma lesãozinha do freio balano prepucial, que a gente chama Que é aquela ligaçãozinha ali da cabeça do pênis com a pelezinha embaixo Precisa... O problema ali é que você sofre várias lesões repetitivas por causa do atrito E aí ele fica, corta e cicatriza Isso Corta e cicatriza Corta e cicatriza Primeiro que isso dói E depois que, conforme vai cicatrizando, vai ficando cada vez mais espessa aquela pele E o senhor percebe que ele fica sem elasticidade Exatamente Porque ele recupera, galera, ele recupera e ele fica, vai ficando... Igual machucado, fica criando... Deixa eu ver se eu tenho alguma machucada aqui, ó Isso, ele fica isso aqui, ó Então ele fica... Aqui se você ver ele não tem muita elasticidade igual ao normal É como qualquer outra cicatriz Então dá pra soltar ali, a gente faz como se fosse uma plástica ali no... Com o quê? Tesoura, faca, tudo? Meu Deus Então eu tô diagnosticado, eu tenho que fazer cirurgia, é isso? Tenho, tenho que fazer Meu Deus do céu Relaxa Vai, faz oito Só o freio, né? Calma Essa cirurgia é de 10 minutos Meu Deus do céu Faz o consultório, doutor Quer que eu pegue lá a faca? Não, não, não sei Não, tá maluco Meu Deus, você fala rindo, cara Faz uma sedaçãozinha Você dorme, quando acordar ela vai ter... Travado Tá novo Vai ficar com o modelo 2020 aí Caramba Opa, aí sim Tá animado, hein? Tá animado, hein? Doutor, tá animada? Então vamos lá, as perguntas básicas Quando a gente pode fazer isso? Olha, você tem um convênio? Tenho Então a gente pede pro convênio O convênio normalmente leva uns 10, 15 dias pra autorizar É uma cirurgia super simples Você vai entrar e sair do hospital no mesmo dia Isso for pago depois de amanhã, tipo isso? É, daí precisa marcar pro hospital Precisa aceitar o agendamento só É coisa rápida Quando o paciente não tem convênio Que precisa fazer particular Qual o valor de uma cirurgia dessa? É mais rápido Depende Que tenha... Cada hospital cobra um... Ou na média, assim, né? Não vou falar um hospital específico, né? Eu... Eu tenho aqui uns... 7, 8 mil reais da parte hospitalar O convênio mesmo Que nosso convênio é bom Na realidade eu pago um convênio Extremamente... Eu acho caro, né? Mas é... Como a gente lida com saúde Com musculação E a gente trabalha com isso, né? Toda hora tá treinando Toda hora tá fazendo uso de... De algum ergogênico Então realmente eu faço Um plano de saúde caro Um plano de saúde bom Bradesco Elite, na verdade É bom Bradesco? É ótimo É ótimo, né? Então eu tinha um plano de saúde Que sempre era negado, sabe? Eu pagava 200 reais por mês Eu ia fazer um negócio Não, não aceito Eu não aceito Eu não aceito Eu falei, mano, quer saber? Vamos abdicar de alguns bens Vamos abdicar de algumas... Coisas que eu gasto aleatório E vamos focar na minha faculdade Na época e no meu convênio Então... Hoje eu pago tranquilamente, né? E... Mesmo não usando Eu faço exame com frequência Precisa fazer algum exame, doutor? Já vai fazer algum exame? Nós vamos fazer alguns exames pré-operatórios Exame de sangue simples Um eletrocardiograma Um reche de tórax Coisa simples Eu preciso ter certeza Que você não está com nenhum Sintoma respiratório Para a gente se proteger Do coronavírus E como é que está o Covid-19 Talvez na sua área No seu conhecimento Na sua região Na sua família Na sua visão, né? De médico Na urologia em si A gente vê pouco, né? Até estou fazendo parte De uns projetos de pesquisa Para que... Qual a influência do Covid-19 Na urologia Tem algumas coisas Que a gente pode Até desenvolver Para melhorar Então na urologia A gente vê A gente tem pouco contato Porque é uma doença Praticamente só respiratória Mas tenho amigos Que pegaram Alguns... Curaram? Todos curaram Tem médicos Amigos meus Que pegaram Familiares Familiar meu nenhum Mas conheço familiar De outros amigos Que pegaram também Mas graças a Deus Agora estão... Tem uma estalagem Mas colega de trabalho também Maria pegou Eu tive um amigo Só que chegou A precisar ir para a UTI Ficou um pouquinho mais Debilitado Mas também recuperou Jovem Tudo recupera É normal ficar tremendo? Mas já está com... Então a primeira pergunta Foi respondida Daqui a 10 dias Cirurgia há quanto tempo? Você falou que eu tenho Eu tenho fimose Também é isso? É então Na verdade você não tem fimose Fimose é quando a gente Não consegue expor A cabeça do pênis O que você tem É um excesso de pele ali Isso justifica o prazer? Tem lógica isso? Não, não Não tem relação Uma coisa com a outra O que você vai sentir Depois da cirurgia É que por ter tirado a pele Que recobre a cabeça do pênis Que chama glande A gente tira uma partezinha da glande E aí a cabeça do pênis Fica há algum tempo Um pouco mais sensível Mas isso com o tempo Você vai... Quanto tempo ele consegue Ele consegue voltar As atividades sexuais Você sabe? Tá curioso, hein? Vamos tirar as dúvidas Vai aqui, né? Você não tá curioso não? Tô um pouco Mas eu ia fazer essa pergunta Depende de paciente pra paciente A cicatrização de... Não dá pra prever A cicatrização de todo mundo Mas em 20 dias Um mês Dá pra... E treino? Treinamento? Forças? Treino uns 15 dias E cardio? Andar? Se for tomar Fazer treinar Muito cuidado Pra não bater Pra não estragar os pontos O muito importante No pós-operatório É lavar muito bem A incisão Água, sabe? Eu vou te deixar com pomada Eu vou te deixar com antibiótico Pra gente evitar ao máximo Uma infecção Então é importantíssimo O cuidado do paciente Tem enfermeiro pra ajudar Alguém precisa cuidar É, né? Então é importante Se tiver uma enfermeira pra cuidar Opa, por isso eu tô Porque tem... É importantíssimo Lavar direitinho Pra não deixar grudar a secreção ali Lá no hospital Quando você trata alguém Nesse sentido Os caras ficam tudo tímidos? Fica, né? Fica, fica Ah, mexe no precioso Eles ficam tensos Eles não ficam tímidos É normal É normal isso acontecer Tem alguma ética no hospital? Fala, porra O cara é homem E mulher tem que ir Homem com homem? A gente vai de acordo Com as preferências, né? Tem paciente homem Que não aceita Uma mulher nos cuidados Mas até hoje Eu não tive nenhum problema Ainda bem É, eu vi Minha mãe ficou no hospital Quem trocava ela Muitas vezes era homem Mulher Era uma situação Que você É uma situação de saúde, né doutor? É, o paciente Na verdade Às vezes fica um pouco constrangido A gente que trabalha Na área da saúde Pra mim não faz É profissional É, não tem a menor diferença Se é homem, se é mulher Se é novo Se é idoso A gente tá com a cabeça Com a cabeça completamente focada Em tratar o paciente Não tem tempo pra Doutor Antes de vir no doutor Antes de vir no doutor Mas é melhor de estar Então a tendência é Então a tendência é ter cada vez menos elasticidade E você sentir mais dor Machucar mais vezes Então tá mais tranquilo? Tá, tô Não, é super tranquilo Isso é um problema muito comum Normalmente os homens operam Uma idade um pouquinho mais nova A gente faz isso com 15, 16 anos Que é quando comem o início É, mas eu não sabia né Minha mãe também não Mas é muito comum também Chegar na cidade E às vezes precisar Porque os pais às vezes Não deram essa atenção Ou porque nunca incomodou também E é você mesmo que faz a cirurgia? Eu mesmo Tem uma equipe que opera junto com ele Quantas pessoas assim? Eu vou perguntar tudo né Que é pra galera minha também É um... Tem um anestesista né Que é o mais importante Pra você dormir E tem... E eu que sou cirurgião principal O primeiro auxiliar É um instrumentador Pô, legal Então acompanha o canal galera Acompanha o Instagram Do doutor aí Se você quiser tirar alguma dúvida Em relação a isso Se quiser marcar consulta Você tá marcando consulta normal? Tá A gente tá Tem que obedecer alguns cuidados né Vocês viram que tá falando de máscara O distanciamento é importante A gente tá fazendo consulta Por telemedicina também Telemedicina? Que que seria isso? É o paciente atende A gente atende o paciente de casa O paciente em casa Consegue marcar comigo Pela internet Que a gente marca uma reunião Pelo Zoom Legal galera Vou deixar todos os dados aqui Da clínica né A clínica aí realmente Abriu espaço pra gente O WhatsApp do... Do WhatsApp do doutor Não O WhatsApp da clínica E aqui tem urologista Aqui tem urologista Temos três ortopedistas Um cirurgião de ombro Um cirurgião de pé E um cirurgião de joelho Você sabe ver gine... O corpo dele tá com tudo aqui É... Gine... Gine... Ginecologista Você sabe ver se tem? Tem... Aqui tem uma ginecologista Doutora Samira E tem uma cirurgia vascular Mas você sabe... Você tem? Você não tem? Você consegue dar esse diagnóstico? Ah ginecomastia? Tem Ginecomastia eu consigo Quer dar uma olhadinha? Olha Vamos ver isso aí Vamos fazer o serviço completo Dá uma pra operar os dois se eu tiver? Ginecomastia eu não opero Quem opera ginecomastia são mastologistas Mas dava pra fazer isso no mesmo dia? Me dopa lá, eu apago Faz umas e eu me ferro uma vez só Ah dá, acho que dá Mas precisa ver se você tem indicação de operar É, vamos ver Se tiver Eu... Tá vendo esse achismo da... Você tem dor não? Não Não senti nada Quando eu era criança eu tinha Então eu tenho uma pedrinha aqui Desde quando eu tinha a juventude E minha mãe sempre falava Ah vai sair, vai sair Eu nunca saio Então muita gente vai julgar Pô eu uso de hormônio não? Essa pedrinha que eu tenho galera Eu tenho desde os 13 É normal né Tem um É, tem alguns homens que tem Não é muito a minha Não é muito a minha especialidade Mas dá pra examinar Você fez ultrassom? Fez algum exame pra isso? Não Sempre aquele achismo né Pô eu tenho Aquele olhar de maromba Porra Às vezes Tem até um segredo pra foto Põe o geninho Fica lá Grosseiro assim não tem nada Seria bom você passar no especialista nisso Que são os mastologistas Tem aqui? Aqui não É... Mastologistas Mastologistas Acaba encobertando essa parada Pode ser também Eu acho que realmente o meu peitoral não é me achando Com o que? Tem um músculo né Então é isso galera Um vídeo legal pra vocês Um vídeo realmente Que eu mostro quase tudo no meu canal É um vídeo mostrando aí minha saúde Que é importante cuidar Não deixar o casal não é igual eu vim Só vim realmente porque eu tava me incomodando Tava com dor E... É considerável Tipo as vezes existem pessoas que vem aqui e falam Doutor quer fazer a consulta É muito comum isso a gente fazer Porque o homem quando chega lá Uns 40, 45 anos Tem que fazer pra prevenção do câncer de próstata principalmente Então tem muitos homens que procuram Pra fazer o exame preventivo Todo ano vem a partir dos 45 anos Quem teve câncer de próstata na família Tem que vir um pouquinho antes E sabe qual é interessante doutor? O jubileu ele influencia totalmente a... A mente do homem Eu vi que depois que comecei a... Eu tô com uma semana com esse problema Cara, a sua autoestima muda O seu humor muda A sua... Tudo muda Então galera As vezes você fica 10 anos com essa porra aí Você é um cara Tristão, né? Um cara depressivo Sem prazer Sem prazer Não digo nem sem prazer, mas é... Não, dá vida É, você fica... Isso vale pra qualquer doença Tudo que você diagnosticar em fase precoce A gente tem mais chance de... E ressaltar também que é o check-up, né doutor? Não procurar só quando precisa Exatamente Ah, eu tô com dor Eu quero ter filho Exame da próstata Sim, tem muitos homens que descobrem alguma coisa Vindo fazer check-up Meu pai, por exemplo, teve câncer de próstata Descobriu no check-up Então... É... Tem que vir Tem que fazer Pelo menos uma vez por ano Principalmente os homens acima dos 45 anos É... E se a gente é fiel ao médico, né? Ao urologista Porque a mulher querendo ou não Ela faz o check-up anual, né? Sim E o homem ele peca nessa parte É, o homem primeiro tem receio Tem vergonha Se tiver que operar ele morre de medo É normal Tem medo? A mulher é mais corajosa O quê? Tem medo? De operar? É De tudo, pô E a mão, como é que tá? Mão? É Por quê? Tô tremendo? Peça tá brilhando É uma sensação de adrenalina Como se eu tivesse... Eu vou pular de um... Eu odeio escorregador na água, assim Fico... Tovo água Tovo água, mas eu vou Relaxa, tem um salva-vidas lá embaixo Então é Mais ou menos isso Então eu vou tentar ir Eu vou... Eu queria agradecer a oportunidade Que o doutor liberou esse espaço pra gente A clínica também Vou deixar todos os dados da clínica O Movesp O doutor Rafael também Se você tem algum problema Alguma... Sabe? Tá com dúvida Realmente eu... Eu indico a clínica Me tratou super bem Me deixou confiante E acompanha os próximos passos aí Que a gente vai melhorar Esse turgura aí 2.0